Agora vamos falar de futebol, definidos os times que se classificaram para as quartas de final do Campeonato Paulista 2023. O Santos ficou fora e a portuguesa escapou do rebaixamento. Última rodada emocionante até o último minuto. Em Ribeirão Preto, o São Paulo tomou um susto no primeiro tempo, mas virou o jogo para 3 a 1. Garantiu o primeiro lugar do Grupo B e vai enfrentar o Água Santa nas quartas de final. O time de Diadema venceu o São Bernardo, que é outra equipe do ABC paulista classificada para as quartas. Vai pegar o poderoso Palmeiras, melhor time da competição, atual campeão, que empatou na última rodada e segue invicto, sem perder no Paulistão. O Corinthians, que venceu o Santo André, vai pegar o Ituano nas quartas de final, o jogo que terá a transmissão da Record TV no próximo final de semana. O Ituano, que se classificou na última rodada ao vencer por 3 a 0 o Santos, que deu mais um vexame. Olha, mais do que a derrota, o time da Baixada foi eliminado e está fora da fase decisiva do Paulistão. No grupo do Santos se classificaram o Red Bull Bragantino e o Botafogo de Ribeirão, que mesmo perdendo do São Paulo, segue na competição. Mas a melhor história, a mais dramática, veio com a Portuguesa, que era a última colocada antes da bola rolar. Para piorar, a Lusa saiu perdendo no Mirassol. E com a derrota do São Bento e o empate da Ferroviária, a Lusa só precisava vencer para escapar do rebaixamento. E o improvável aconteceu. A Lusa virou e o goleiro ainda fez essa defesa incrível no último lance. 2 a 1 Portuguesa, que se salvou. E São Bento e Ferroviária foram rebaixados.